Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM, falamos direto da redação, vamos com informações da polícia, acidente de moto, teve briga de casal com facadas, furto de moto, daqui a pouco eu conto tudo isso em nome de atacadão das tintas, o atacadão das tintas, acompanha as imagens aí, tem o maior estoque de toda a nossa região, o melhor preço, o Fabrício e sua equipe vão fazer um ótimo negócio para você, parcele suas compras em até 10 vezes sem juros nos cartões, peça um orçamento, olha, 33825951 ou pode ser pelo WhatsApp 981348214 ou 997995332, ou você pode ir até a loja, vai tomar um cafezinho legal lá com o Fabrício e com toda a sua equipe, fica na Avenida Laerte José Taralo Mendes, é a esquina mais colorida da Laerte Taralo Mendes, número 1200, atacadão das tintas, aguardo a você, viu? Atacadão das tintas, fica na Laerte Taralo 1200, dá uma passadinha por lá, você vai gostar, você que é pintor profissional tem equipamentos de última geração, e você que quer uma cor diferente, vai lá, o pessoal prepara na hora para você a cor que você quiser, atacadão das tintas, traz agora as informações da polícia, foi bem tranquilo, né? Mas teve um furto de moto no bairro Alto, aqui em Matão, a polícia foi acionada e a moto foi encontrada pouco depois, bem próximo ali do lugar em que foi furtada, estacionada, tem que saber o que aconteceu, né? Bom para o dono que recebeu o seu veículo intacto, A polícia também registrou um desentendimento, aí a mulher deu entrada no pronto-socorro ferida a facadas, no braço, na mão, ela disse que as facadas que ainda se feriu foi o seu ex-namorado, o ex-companheiro, ele fugiu do local, a polícia registrou o boletim de ocorrência, felizmente não foi ferimento de natureza grave, né? No braço e na mão, felizmente. Na manhã de hoje, terça-feira, o SAMU atendeu a um acidente de trânsito que aconteceu na Via Crito Bastia, o condutor da moto, não se sabe o motivo, perdeu o controle e caiu, ficou ferido. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. São estas as informações de hoje da polícia, amanhã eu estou de volta, sempre em nome de atacadão das tintas do meu amigo Fabrício. Boa noite a todos e até amanhã.